Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é vídeo de CRIE FAÇA VOCÊ, especialmente para o Natal. Eu sei que vocês amam bastante esse tema, vocês estão me cobrando, paga o favor, possa bem antes da data, para dar tempo para a gente se organizar, para a gente comprar, para a gente poder fazer os CRIE FAÇA VOCÊ antecipado. E eu planejei certinho esse ano. Ano passado eu ensinei várias coisinhas legais para vocês, tem aqui no canal, vocês podem clicar aqui do lado para poder conferir os vídeos que eu mostrei ensinando várias coisinhas de decoração. E esse ano eu planejei para colocar praticamente tudo agora em novembro, para dar tempo de vocês realmente colocarem em prática, combinado? Eu trouxe especial para vocês fazerem um calendário bem bonitinho, bem facinho de fazer também, e que fica lindo para vocês fazerem uma contagem do dia 1º de dezembro ao dia 24, que é véspera, ou até mesmo ao dia 25, que é realmente a data do Natal, né? Vocês sabem que eu amo, sou fascinada por essa época, porque meu aniversário é bem pertinho, depois vem ano novo, aí já começa um monte de festa, aí fica aquela alegria, e um monte de gente reunida, família toda juntinha, bem gostoso. Então eu sempre fico contando, gente, uns dias, assim, bem ansiosa que chegue logo. E eu acho que é muito bacana você fazer um calendário personalizado, para você decorar aí o seu cantinho. Então quem quiser conferir e aprender, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Nós vamos precisar de feltro vermelho, branco, verde, cola quente, lápis, agulha e tesoura. Eu vou começar com o feltro vermelho, eu medi aproximadamente no tamanho dessa folha de calendário, que é bem grande, mas aí vocês vão fazer o tamanho de sua preferência. O meu ficou aproximadamente uns 30x40, 40x40, não lembrou certo, mas foi pequenininho. Agora nós vamos pegar uma linha de crochê branquinha, e eu vou fazer um pontinho caseado, que é bem fácil de fazer, como vocês podem conferir. Eu já ensinei também nos vídeos do ano passado, com o mesmo tema de Natal, e os mesmos pontinhos também daquelas lembrancinhas de casamento, que eu ensinei aqui no canal. Então não tem segredo, se vocês seguirem o jeitinho que eu fiz no vídeo, vocês vão conseguir fazer tudo tranquilamente. Eu vou casear de volta a volta o paninho vermelho. Olha como fica fofo, gente, dá todo um acabamento, assim, pro tecido. Claro que é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Agora, usando o feltro verde, nós vamos fazer vários bolsinhos, pra colocar os números, como se fosse o calendário comum, né? E aí, a gente começa medindo, pra ver se vai dar certinho. Eu vou fazer duas carreiras em cima, três, e depois cinco em cinco carreiras, pra dar número completo, até o dia 25 de dezembro. Então é só riscar e cortar. Prontinho, os 25 bolsinhos já estão prontos. Eu encarrerei, mais ou menos, na posição que eu quero montar. E aí, a gente vai começar aplicando a cola quente, somente em volta, como se fosse um bolso de camisa mesmo. E vai pressionando, olha, fica assim, um bolsinho mesmo. E aí, é só fazer a mesma coisa com o restante. Eu peguei o feltro branco e cortei todos os números, fazendo o calendário inteiro de dezembro, do dia 1º ao dia 25. Você pode fazer somente do dia 1º ao 24, mas eu quis do dia 25, porque eu gosto de curtir o 24º ao 25º, muito, muito, muito. E aí, eu fui colando, né, em cima do bolsinho. Agora eu vou usar essa reguinha de alfabeto e essa caneta, que é pra tecido. E aí, eu vou escrever Feliz Natal, em preto mesmo. Mas isso daí é opcional, você vai personalizar o seu calendário de acordo com o seu estilo, com o seu gosto pessoal. Eu achei até que ficou bem fofo. O ano passado, eu ensinei a fazer vários enfeites com feltro. E eu aproveitei e fiz um bonequinho de neve, uma carinha bem gordinha, pra poder enfeitar o meu calendário. E aí, você pode fazer o bichinho ou o desenho que você preferir. Fiz também uma bengalinha de doce e coloquei uma cordinha nela, pendurada no bonequinho de neve. E aí, a gente pode marcar os dias usando ela. E aí, é só colocando dentro dos bolsinhos, de acordo com o dia que a gente estiver. E pra fixar o calendário na parede, eu apliquei uma fita dupla face, né, que é tipo um durex. e colou bem. Eu colei em todos os cantos. E fixei no armário da minha cozinha. Ficou uma fofura. Vale a pena fazer, viu? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu clicar muito, muito em gostei pra mim. Quanto mais vocês clicarem, mais eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, mas eu posso gravar também. Não deixe comentar aqui abaixo, me dizer o que vocês acharam. Se vocês fizerem também, podem me marcar com a hashtag lá no Insta, bypanossoares, vai estar inscrito aqui pra vocês. E me mandem também pelo Facebook se vocês fizerem esse calendário, que eu vou amar ver como que ficou o de vocês também, viu? E é isso. Mil beijinhos, fiquem com Deus. Obrigada por me assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e passar pelo blog pra conferir as fotos da lindeza de hoje. Tchau! Tchau! Tchau!